Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo Atuei revelou o elenco do Kamen Rider Gav, a nova série da franquia, e um trailer completo trouxe detalhes sobre a história. O protagonista, interpretado por Hidekasu Chinem, é um alienígena que adora comer lanches e doces terrestres. Ele usará isso para enfrentar membros de sua raça que querem literalmente devorar a humanidade. O segundo rider da série será um jornalista interpretado por Yusuke Hino, que vai investigar os vilões e acidentalmente se transformar no Kamen Rider Valen. Os vilões fazem parte da Stomach Corporation e usam monstros para se alimentar dos humanos. Kamen Rider Gav será escrito por Junko Komura, que foi roteirista-chefe em Jewel Soldier, Lupin Ranger vs Patranger e Zenkaijer. A sexta série da Era Reiwa estreia no Japão no dia 1º de setembro. E poucos dias após deixar o hospital, o cantor Akira Kushida, de 77 anos, surpreendeu o público e subiu ao palco do Anime Japan Fest 2024. O veterano participou do encerramento do show cantando a música Strength is Love, tema de encerramento do policial do espaço Charivão. Kushida passou seis meses internado devido a uma pancreatite aguda. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora toda sexta-feira às oito da noite. Adriana Maressi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News.